Olá amigos e amigas do canal Dicas de Educação Física, um salve para todos e todas. Eu sou o professor Márcio Costa e nesse vídeo nós vamos falar sobre as provas combinadas no atletismo, sobre o epitátero e o decátero no atletismo. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo até o final deste vídeo. E antes de começar, bem rapidinho, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e se você puder colaborar com o canal Dicas de Educação Física, clique em Aplaudir ou em Seja Membro. Então vamos lá pessoal, o que são as provas combinadas no atletismo? São provas que incluem várias modalidades do atletismo em uma prova só, como por exemplo aqui nesta imagem, você está vendo várias modalidades, arremesso de disco, corridas rasas, salto em altura, arremesso de peso, várias modalidades em uma prova só. E quais são essas provas que fazem parte das provas combinadas do atletismo? As provas combinadas do atletismo são o epitátero, que é a prova combinada feminina, então essa imagem aqui é a imagem do epitátero e o decáttero, que é a prova combinada masculina. Agora a gente vai falar sobre cada uma delas neste vídeo. Então vamos lá pessoal, primeiro explicando o que é o epitátero no atletismo. O epitátero é uma prova cujo o nome tem origem grega. Epitátero significa sete e atom significa competições, então é uma prova composta de sete modalidades, então são sete competições em uma só prova. E ela é uma modalidade olímpica somente no feminino, vocês repararam aqui, nessa imagem só tem mulheres, então ela só é disputada por mulheres nas Olimpíadas. E qual é a origem do epitátero nas Olimpíadas, pessoal? Antigamente ele era disputado na forma de pentátero, ou seja, não era epitátero ainda, era pentátero, ou seja, somente cinco provas. Pentátero era uma prova de cinco modalidades embutidas. E aí ele foi disputado em Tóquio em 1964 com pentátero. E aí ele foi sendo transformado em epitátero. E lá em Los Angeles em 1984 já foi disputado na forma de epitátero, ou seja, sete modalidades nessa competição. E desde lá ele é disputado dessa forma até os dias de hoje. E essa imagem aqui, pessoal, é para mostrar para vocês uma tradição do epitátero. Após o fim de todas as competições que acompanham o epitátero, epitátero, as atletas dão uma vota olímpica na pista de atletismo, no estádio de atletismo. Então isso aqui é uma tradição do epitátero. Então, pessoal, vamos lá agora falar da competição em si. A prova é disputada em dois dias, isso daqui é um detalhe importante. A prova do epitátero é disputada em dois dias diferentes. No primeiro dia, nós teremos quatro provas, que serão os 100 metros com barreiras, o salto em altura, o arremesso de peso e os 200 metros rasos. Então, quatro provas no primeiro dia. 100 metros com barreira, salto em altura, arremesso de peso e 200 metros rasos. Aí no segundo dia, nós teremos três provas, para completar as sete provas do epitátero. Nós teremos o salto em distância, o lançamento de dardo e os 800 metros rasos. Lembrando que aqui no canal Dicas Educação Física, você vai encontrar vídeos específicos sobre cada uma dessas provas que compõem o epitátero. Então, não vou me aprofundar nelas aqui. Você pode procurar na nossa playlist de atletismo se você quiser saber mais detalhes sobre cada uma dessas provas. Aliás, sobre todas as provas do atletismo, tem vídeo aqui no nosso canal. Falando agora sobre regras e pontuação no epitátero, pessoal. Primeiro, cada prova segue as regras específicas da sua modalidade. Ou seja, lá no salto com vara, os atletas vão seguir as regras do salto com vara. Mas não tem salto com vara, por exemplo, no epitátero. Então, não tem nada a ver eu falar isso aqui para vocês. Mas, enfim, foi o que veio na cabeça. Na verdade, existe o salto em distância. Por exemplo, no salto em distância, lá no salto em distância, os atletas vão seguir a regras do salto em distância. Nos 100 metros com barreira, nos 200 metros rasos, nos 800 metros rasos. Cada modalidade segue as suas regras. Porém, aí tem a pontuação no epitátero, que é a parte mais complexa, mais complicada de entender essa prova. Eu botei essas fórmulas aqui, que são as fórmulas para calcular a pontuação no epitátero. Então, uma fórmula para as corridas, outra fórmula para o salto e outra fórmula para os lançamentos. Beleza? Aqui tem uma legendia do que significa cada uma dessas letras. Mas, honestamente, isso aqui é muito complexo e tem situações que variam de acordo com a competição. Então, acho que não vale a pena isso aqui. Então, vou mostrar para vocês uma coisa. Vou deixar na descrição também o link para um site que tem uma calculadora de pontuação no epitátero que vocês podem usar caso vocês tenham interesse. Eu vou mostrar aqui para vocês. O site é esse aqui, pessoal. Como eu falei, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês acessarem caso tenham interesse. E é uma calculadora automática. Por exemplo, aqui, 100 metros com barreira, que é a primeira prova do epitátero. Se a atleta fizer, por exemplo, 14 segundos, vamos ver aqui. Fez 14 segundos. Ela vai fazer 978 pontos. Ok? Mas isso aqui vai variar de prova para prova. Aqui tem uma outra ferramenta aqui para você ajustar a pontuação mínima e a pontuação máxima da prova. Ok? E aí vai mudar essa calculadora aqui. Então, vocês têm só que reparar aqui qual é a unidade. Aqui é segundos, aqui é centímetro, aqui é metros, segundos de novo, centímetro, metros e minutos aqui na última. Ok? Então, só ajustar isso aqui e usar essa calculadora que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Ainda falando sobre pontuação no epitátero, tem essa tabela aqui. Uma tabela que mostra a referência para você fazer mil pontos. Porque mil pontos? Mil pontos é a pontuação que cada teta quer ter de média em cada uma das provas do epitátero. Porque fazer os 7 mil pontos, que seria uma média de mil pontos em cada uma das provas, é sempre uma pontuação almejada pelos atletas do epitátero. Então, por exemplo, 13,85 segundos dariam mil pontos nos 100 metros com barreira. E aqui tem outras medidas, outros valores, para você alcançar mil pontos em uma prova de epitátero em cada uma das modalidades. Muito bem, meu amigo e minha amiga, o que é o decátolo no atletismo? O decátolo é uma prova composta por 10 modalidades no atletismo. Como vocês estão vendo aqui, são 10 modalidades que compõem o decátolo. Ele é uma modalidade olímpica, somente no masculino. Só existe o decátolo masculino, não existe o decátolo feminino. E, além disso, por ser uma prova que compõe várias modalidades, o vencedor do decátolo é considerado o atleta mais completo do mundo. Falando um pouquinho agora sobre a origem e a história do decátolo, o decátolo tem origem no pentátolo, que era a prova que acontecia lá nas Olimpíadas da Antiguidade. Pentátolo é uma prova com 5 modalidades, e, aí, no final do século XIX, nos Estados Unidos, foi criado o All Road, que era uma competição com 10 modalidades, muito parecida com o decátolo, e, devido a essa influência dos norte-americanos, nos Jogos de St. Louis, em 1904, lá nos Estados Unidos, o All Road entrou como uma das provas nessas Olimpíadas, nas Olimpíadas de St. Louis, em 1904. E, lá, o campeão, o primeiro campeão foi Thomas Kelly, da Grã-Bretanha, que é esse cara que a gente está vendo aqui nessa imagem. Aqui, neste momento, ainda não era os jogos do decátolo, como nós conhecemos hoje. Era uma prova com 10 modalidades diferentes, mas chamada de All Road, ainda não era o decátolo. Aí, nos Jogos de 1908, em Londres, não houve o All Road, nem o decátolo, nessa competição aqui de Londres, em 1908, e, definitivamente, em Estocolmo, em 1912, o decátolo entrou no programa dos Jogos Olímpicos, já com o nome de decátolo mesmo, na mesma configuração que nós conhecemos hoje. Falando agora especificamente sobre a prova, como é que ela acontece, pessoal. É uma prova disputada em dois dias, e aí, no primeiro dia de provas, a gente vai ter os 100 metros rasos, o salto em distância, o arremesso de peso, o salto em altura, e os 400 metros rasos. São cinco provas no primeiro dia. E no segundo dia, são mais cinco provas. Isso aí nós teremos os 110 metros com barreiras, o lançamento de disco, o salto com vara, o lançamento de dardo, e fecha com uma prova de meio fundo, os 1.500 metros. O epitátolo também fecha, que é a prova feminina, equivalente ao decátolo, e também fecha com a prova de meio fundo, só que com a prova de 800 metros rasos, e o decátolo fecha com a prova de 1.500 metros rasos. E quais são as regras e como funciona a pontuação no decátolo? Primeiramente, cada prova segue as regras específicas da sua modalidade. Por exemplo, lá no salto em distância, o que vale são as regras do salto em distância. A diferença aqui vai ser na questão da pontuação, porque cada prova vai ter uma pontuação específica, que é muito complexa, uma fórmula muito complexa, que não vale a pena ficar explicando aqui para vocês, até porque ela vai variar de competição para competição. O que eu fiz, pessoal? Essa calculadora de pontos do decátolo, eu vou deixar na descrição do vídeo, para vocês que tiverem interesse, conhecer melhor a pontuação do decátolo e do epitátolo também. Vou deixar no link a calculadora de pontuação dessas duas provas. Vocês podem ir lá e colocar aqui do lado, por exemplo, nos 100 metros rasos. Qual foi o tempo? Se ele fez lá 12 segundos nos 100 metros rasos, aí vai aparecer quantos pontos ele ganha fazendo 12 segundos nos 100 metros rasos. Isso serve para todas as provas. Lembrando que tem que verificar qual é a unidade de medida. Aqui centímetros, aqui é segundos, então tem que seguir esse padrão. Ok? Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. Dicas Educação Física. Tchau.